Quando eu te vejo, eu venho puxar Eu sei que esvado o que te ouvir me faz medir Quando você chega a minha volta se vira, 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 vira Virata, vem ser o que fazer Quando eu te vejo, eu te vejo, eu venho puxar Quando eu te vejo, eu te vejo, eu venho puxar Eu te vejo, eu te vejo, eu venho puxar Tu não me ajuda, eu quero te esquecer Só para manter, ficar no meu pensamento Sente-me, não vira, 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 vira Eu quero amar você Você já percebeu enquanto eu te vejo, eu venho puxar Tu não me ajuda, você já percebeu enquanto eu te vejo, vira, 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 vira Se encontrando, mesmo assim, hoje em dia Já é tempo, volta, é tempo, mas o tempo não me ajuda Se eu tenho que esquecer, não posso me querer Sabe o teu pensamento, o que não muda, tô pra me ter Só quero amar você Não entro em você, nem tá lutando, nem tão pouco Se encontrando, mesmo assim, vou te dizer Já é tempo, volta, é tempo, mas o tempo não me ajuda Se eu tenho que esquecer, só faço de querer Sabe o teu pensamento, o sentimento, o que não muda, tô pra me ter Só quero amar você